Você gosta de animes e mangás e sempre quis desenhar seus personagens favoritos, mas não tem o dom para isso? Então adquira esse dom agora com o melhor curso de desenho online, o Fanart 3.0, que já ajudou mais de 100 mil pessoas de todas as idades a realizarem esse sonho. Conheça mais sobre este e outros cursos nos links abaixo, aqui na descrição. Sejam todos bem-vindos ao canal Entretenimento Cult, o canal onde o Nerd, o Geek, o Otaku e o Gamer se encontram. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não se esqueçam de se inscrever e acionar o sininho de notificações. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer para vocês um ová chamado Video Girl Eye, que infelizmente tem apenas 6 episódios, o que é pouquíssimo, porque esses 6 episódios equivalem a cerca de um quinto de toda a obra original do mangá, porque o mangá tem um total de 15 volumes, e esses 6 episódios equivalem aproximadamente aos 3 primeiros volumes, ou seja, muito pouco. Mas mesmo assim eu resolvi trazer para vocês, porque assistir vale muito a pena. Apesar de ter 6 episódios ser um ponto totalmente negativo, o ponto positivo disso é que você vai conseguir assistir tudo de uma vez, porque são 6 episódios de 25 minutos cada, e a história é muito boa, então você assiste o primeiro episódio e logo já vai querer assistir tudo de uma vez só, em uma tacada só. E por mais que seja muito curta a história no ová, já é o suficiente para você se apegar aos personagens, principalmente aos dois principais. Então vai ter momentos no anime que você vai dar muitas gargalhadas, porque ele é um gênero de eti, comédia e de romance. Então, principalmente no começo da obra, você vai dar muita risada, muita gargalhada, mas depois você acaba tendo partes também que você vai até chorar, porque tem cenas muito emocionantes, você vai realmente torcer pelos personagens, e por mais que você seja daqueles macho bruto, que não chora por nada, Se você for uma pessoa normal, com certeza você vai chorar em alguma parte desse anime, porque tem cenas lá muito realmente emocionantes. Então se você é daqueles que tem vergonha de chorar na frente dos outros, eu recomendo que você assista sozinho. Bom, então como é de praxe pessoal, antes de falar do ová em si, eu vou falar um pouco da obra. O mangá foi escrito e ilustrado pelo grande mangaka chamado Katsura Masakazu, e foi publicado pela Shueisha na revista Weekly Shonen Jump entre dezembro de 1989 e abril de 1992. Logo após, teve uma pequena sequência intitulada de Video Girl Lame, que continuou a obra de abril a julho de 1992. Já a versão Tankobon do mangá, que são aquelas versões individualizadas, foi lançado em 15 volumes no total, entre julho de 1990 e março de 1993. Aqui no Brasil, para nossa felicidade, o mangá foi publicado também oficialmente, pela editora JBC em 2003, num total de 30 volumes. E para quem assistir os ovás, assim como eu assisti, eu aconselharia a ler os mangás, para ver toda a história completa dessa grande obra. E pessoal, eu estou atrás dos volumes desse mangá, mas como o mangá foi lançado aqui no Brasil em 2003, é meio difícil de achar para comprar, mas eu achei uma loja, caso vocês tenham interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, tá bom? Continuando, além do mangá, a obra ganhou também um filme em live action em 1991, essa animação em ová de 6 episódios em 1992, e dois doramas, ambos com 12 episódios cada. O primeiro foi lançado em 2018, e o segundo em 2019. E eu farei também um review bacana dos dois doramas também, assim que eu assistir. E caso no momento em que você esteja assistindo esse vídeo, eu já tenha feito o review dos dois doramas, eu vou deixar o link dos dois aqui na descrição também, e no final do vídeo, tá legal? Agora, voltando com o ová, que é o foco principal de nosso vídeo, temos como protagonista, Moteuchi Yota, junto com a carismática e lindíssima Amanoai, que é uma video girl. Além desses dois protagonistas, temos também Hayakawa Moemi, que é a paixão de Yota, e o melhor amigo dele, que é o Nimai Takashi. A história já começa com Yota assistindo um vídeo, com uma linda moça, e essa moça parece estar falando diretamente com ele, dizendo coisas como, estou aqui para ajudá-lo, para confortá-lo de todas as formas possíveis, e também para conquistar o verdadeiro amor. Conforme o desenrolar da história vai passando, no primeiro episódio, vários flashbacks são mostrados, ajudando assim o espectador a entender a história até aquele momento. Enquanto Yota está entretido assistindo aquela linda garota, falando com ele, começa do nada a surgir uns raios clarões, parecendo que vai explodir tudo, até que Haye acaba saindo da TV, e caindo no meio da sala de Yota. Ele, todo assustado, sem entender absolutamente nada, começa a vê-la, e tenta tocá-la para ver se ela realmente é real. E claro, como ele é um pervertido, começa a pensar em coisas, não muito amigáveis, até que ele leva uma na cabeça, para parar de ser tarado. Pessoal, esse anime, como ele é um eti, romance e comédia, vocês darão muitas e muitas gargalhadas mesmo. É muito da hora de assistir, mesmo tendo apenas seis episódios, você criará laços com as personagens. E mesmo ele sendo um eti, não é assim uma coisa nossa, que você não pode assistir com ninguém. É um eti, mas é uma comédia muito saudável, sabe? Então, eu recomendo vocês assistirem, sem problema nenhum. Depois de toda essa confusão, Haye explica à Yota tudo o que ela representa, como por exemplo, que ela é uma videogirl, que todas as videogirls, ela não é única, são criadas para confortar os homens de corações puros. E que o objetivo delas é ajudar esses homens a encontrar o verdadeiro amor. Porém, elas têm um prazo, elas têm apenas 30 dias para isso. E que de hipótese nenhuma, Yota poderia tirar a fita do videocassete, pois isso faria com que ela desaparecesse antes do tempo. E para a galera mais nova que não sabe o que é um videocassete, nunca ouviu falar, eu vou dar uma explicada rapidinho. É que o... Como esse mangá, ele foi escrito na década de 90, no comecinho de 90, o que tinha na época era o videocassete, né? O videocassete nada mais é do que o antecessor do aparelho de DVD. Esse daí vocês devem conhecer. O aparelho de DVD é onde você ia na alugadora, alugava o DVD e assistia o filme em casa. Então, o videocassete é a mesma coisa, porém, em vez do DVD, eram umas fitas, umas fitas parecendo um tijolão. E nessa época, hoje em dia, a gente tem um serviço de streaming, você vai lá, assina esse serviço, lança um filme, uma série nova, você vai lá, escolhe lá rapidinho, na tela da sua TV ou do seu celular e assiste. Só que naquela época, não existia nada disso. Então, existiam as locadoras que alugavam os filmes, né? E os filmes, na época do videocassete, vinham nessas fitas, estilo tijolão. Aí você ia na locadora, escolhia, tinha os filmes lançamento, os catálogos mais antigos, que nem na Netflix mesmo, só que era tudo físico, não era nada digital. Hoje em dia, é lançados os filmes, séries, animes e tudo mais, e você vai assistir pelo streaming. E, realmente, é um conforto a mais, muito mais confortável, é muito mais rápido, né? E muito mais fácil, né? De ter acesso às coisas, né? Agora com esse novo serviço de streaming, tudo mais. Por mais que antes era uma coisa, assim, mais arcaica, né? Você tinha que ir na locadora, alugar, você pagava, aí você ficava lá um tempo determinado, devolvia. Por mais que era mais trabalhoso, pessoal, era muito gostoso, era muito legal, sabe? Você sair da sua casa, você ir com a sua família lá, numa sexta-feira, na locadora, escolher um filme novo, ver os filmes que estavam em catálogo, lançamento e tudo mais, escolher os filmes. Aí, geralmente, nessas locadoras, eram assim, você ia numa sexta-feira, aí você alugava, por exemplo, cinco filmes, você podia ficar até segunda-feira com os filmes. Então, você passava o fim de semana assistindo filme, com a família, era muito legal, era muito saudável, sabe? Era muito bom mesmo. E voltando aqui para o Ovar, como eu disse, o primeiro episódio, ele é todo feito assim, com vários flashbacks, né? Tem a história, tudo normal, decorrendo, mas sempre tem um flashback para ir mostrando o que aconteceu antes de tudo. E é mostrado como o Yota adquiriu a fita que tem a sua video girl, né? A Manuai. Foi numa noite, no caso, ele estava voltando para casa, como de costume, e do nada, no meio do caminho, ele se deparou com uma locadora, assim, uma locadora que não existia naquele local. Parecendo, tipo, uma casa fantasma, que apareceu do nada. Só que ele acaba entrando, vendo as fitas, tudo lá, os vídeos que tem, e eram tudo vídeos de garotas. Aí ele acaba escolhendo uma, que no caso, foi a Ai, né? A Manuai. E o senhorzinho lá da locadora, ele explica que aquela locadora só tem acesso, só pode ser visto e entrado por pessoas, né? Por homens de coração puro, coração verdadeiro. E é por isso que ele conseguiu enxergar e, consequentemente, entrar naquele local. E o senhorzinho explica também que todas essas garotas foram criadas apenas para confortar os homens e ajudá-los a encontrar o verdadeiro amor. E justamente quando ele chega em casa, depois de ter visitado a locadora, coloca a fita no videocassete para assistir, é exatamente o início do primeiro episódio. É lá onde começa o primeiro episódio. E mostra também que, assim, como o videocassete do Yota já era um videocassete muito velho e já com muitos defeitos, isso afetou diretamente a garota. Tanto que quando ela saiu da TV, ela saiu, entre aspas, com alguns defeitinhos. Porque o estado físico, tanto da fita como do videocassete, afeta diretamente a Video Girl. No caso, a Ai. Então, como o videocassete dele estava com defeito, ela saiu com certos defeitinhos. Como, por exemplo, ela vive reclamando, brigando e batendo no Yota por conta do corpo dela. Que ela disse que, por ele ter usado a fita num videocassete tão velho e estragado, o corpo dela, que ela tinha tanto orgulho, foi modificado. Ela meio que fala que o corpo dela ficou parecendo mais com um corpo masculino, vamos dizer assim. Tipo, partes que ela tinha muito orgulho e acabou meio que mudando. e isso alterou não só um pouco da parte física dela, mas também a parte emocional. Porque as Video Girls, como foi dito, elas foram criadas. Elas são como se fossem um programa de computador mesmo, uma máquina que não tem emoções. Elas foram criadas apenas para servir. E como esse defeito acabou fazendo o quê? Fazendo com que ela tivesse emoções. E isso vai ser crucial para o restante da história. O motivo dela ter adquirido as emoções humanas. Isso vai afetar totalmente a história como um todo. Assim a história vai se desenvolvendo, com Yota apresentando Ai como uma irmã para todos os amigos da escola. Ai acaba conhecendo a verdadeira paixão de Yota, que é Moemi, uma garota que estuda com ele. Yota é um grande amigo de Moemi, dando várias dicas para ela conseguir seu amor, que por sua vez é um rapaz muito popular na escola. E também o melhor amigo de Yota. E como Yota sabe que ela gosta de Takashi, o tal rapaz, ele nunca se declarou para ela. Assim a história segue, desenvolvendo os laços entre todos os personagens. E aos poucos, Ai vai se apaixonando por Yota. Já no terceiro episódio, Yota e Ai acabam saindo um pouco para esvairar a mente. Porém, Ai acaba passando mal no meio do passeio. E isso por conta do videocassete de Yota, que era muito velho e estava esquentando demais. E isso estava afetando diretamente a garota. Nesse momento da história, Ai já está totalmente apaixonada por Yota, tendo inclusive ciúmes dele como M. Mas isso é totalmente o oposto da missão pela qual ela foi criada, que é fazer com que tais homens de coração puro encontrem seus verdadeiros amores. Mas como aquele defeito do videocassete trouxe a Ai com, entre aspas, defeitos, ela acabou adquirindo emoções humanas. E isso fez com que ela se apaixonasse por ele. Fazendo com que a sua missão fosse totalmente abortada, vamos dizer assim. E isso acabou despertando a atenção de um homem. Um homem totalmente misterioso, que aparece no final do terceiro episódio. E ele, por conta desse, entre aspas, defeito, acaba aparecendo para observá-la mais de perto. Bom, a partir desse episódio, do quarto episódio em diante, a história toma um rumo meio diferente. Até então, era uma história mais engraçada, de comédia, que você ficava rachando o bico. E a partir desse episódio, quando aparece esse tal homem misterioso, a história já se torna um pouco mais dark, um pouco mais tensa. Fica uma história mais dramática. Então, você fica assistindo mais, torcendo pelos personagens, porque acontecem coisas nem um pouco agradáveis com a Ai, devido a esse defeito que ela teve, que foi adquirir as emoções humanas. E por ela ter adquirido essas emoções humanas, esse homem misterioso tende a querer fazer coisas com ela que não são nada boas. E é nesse momento, a partir desse episódio, você começa a ficar torcendo pelos personagens para que tudo dê certo para eles. E o final do OVAR, pessoal, é meio assim. É aquele final que fica meio em aberto, sabe? Porque acaba tendo várias interpretações. Quem assistiu, uns interpretam de um jeito, outros interpretam de outro. Até porque o OVAR, como ele não é completo, ele não foi feito até o final do mangá, ele meio que ficou em aberto. Então teve um final assim meio que estranho, vamos dizer assim. Então ficou meio que a desejar. É por isso que assim, como a história é muito boa, você acaba querendo depois saber realmente o que aconteceu, a verdade de todos os fatos. E para isso, só mesmo lendo o mangá. E é isso que eu vou fazer também. Estou correndo atrás dos mangás, porque eu gostei muito da história e quero saber o verdadeiro final, né? E o que o OVAR não mostra. Porém, como eu disse também, o mangá, ele foi lançado oficialmente no Brasil, só que faz muito tempo, né? Já foi em 2003 que foi lançado pela JBC. E como ele é meio antigo assim, fica meio difícil você achar tudo, se é coleção completa ou algum número que falta. Eu mesmo tenho alguns números, mas está faltando e é meio difícil achar. Porém, tem uma loja, que é uma loja especializada em mangás e HQs. E lá é praticamente assim, se você está procurando mangá, tanto atual como mangá antigo, essa é a loja, pessoal. Essa loja é especializada nisso. Você vai encontrar muita coisa lá antiga, nova e eles também correm atrás também, eles têm contato direto com editoras. Então, é muito mais fácil. Eu vou tentar adquirir os números que faltam para mim através dessa loja. E vocês também, se se interessaram por VideoGur, que é também procurar o mangá, eu aconselho vocês visitarem essa loja ou qualquer outro mangá, HQ, né? Porque lá vocês vão achar de tudo. Livros, HQs, mangás, até alguns action figures também lá tem. Então, é uma loja muito completa mesmo e muito competente. Então, se vocês se interessam, eu vou deixar o link do site aqui na descrição. Visitem lá o site que é muito bom. E o vídeo vai ficando por aqui. O que vocês acharam, já assistiram, se interessaram? Comenta tudo aqui embaixo que eu vou fazer questão de ler tudo, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Falou! Bom, pessoal, então foi isso. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar seu like e aproveitem também e compartilhem esse vídeo com seus amigos. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto